Bom, vamos anotando aí, já é o quarto Rick que aparece hoje, hein? 5, 6, 7, de uma vez 8, 9, 10, décimo primeiro já é 12 13, 14, 15, décimo sexto Rick É doido Olha só quem chegou aqui, olha só quem chegou aqui O Rick, o Rick, o Rick Esse aqui é o Rick, esse aqui é o Rick Não, não, esse aqui que é o Rick Não, 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 esse aqui, esse aqui, esse aqui é o Rick É maluco, agora a dupla está completa O Rick e o Marta Como eu não vou gastar meu suado dinheirinho com ele Vou jogar com a minha vela, minha como sempre E vamos esperar pra ver se aparece algum Nossa, já vai dar pra ver o que que ele faz, né? Na primeira luta já vamos saber o que é que o nosso querido Rick faz Que isso, meu, os caras são muito apavorados O maluco já estava com o dinheiro guardado no banco pra comprar o cara Minha, nossa, tinhora Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que que o bicho faz de bom Nossa Nossa, o bicho é rápido O bicho é rápido Nossa, moleque Olha, é portalzinho, é míssil, caraca, velho Nossa, ainda bem que tem um no meu time O bicho cruza o teleporte Opa Mano, eu não sei nem o que fazer contra o cara Tô fugindo, tô fugindo Sorte que tem um no meu time ali, meu amigo Olha Que isso, meu Olha O maluco fala até uns palavrões aqui Nossa, o maluco não é friendly friendly O maluco vai fazer muito canal tom Ai Opa Ai Ai, que foda Caraca, velho Mano, é Nossa Sem chance, meu Vou ter que Vou ter que Tentar no x1 aqui pra ver o que que esse cara faz, meu Olha isso E muita coisa na tela acontecendo Caramba, meu Nossa, eu não tô nem Tô perdidaço Tô perdidaço Ih, maluco da barrigada Ai Nossa, velho Olha a pisada Olha a pisada Tomei, tomei uma pisada na cabeça Não, 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 não Olha, olha que a gente ganha, hein Olha que a gente ganha Já era, moleque Meu amigo Meu amigo Não vi nada Não vi nada do que que aconteceu aqui Que que é isso? Nossa, mas é tiro É portal É barrigada É palavrão É tudo acontecendo Isso é louco Isso é louco Pelo visto, só vou jogar contra o Rick hoje E vamos pra putaria de novo Vamos pra zona Segundo round da putaria Maluco Que velho doido Que velho doido Mano Olha, o maluco ia dar uma barrigada do nada Olha isso, velho Olha isso Olha os portal Olha os portal Boa, 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 boa Boa, mano Eu preciso relaxar Olha o parkour Parkour na cabeça É só um louco Olha isso Olha o cara solta um ZT do nada Ai Meu 300 pessoas na tela, velho 300 pessoas na tela Ah, pegou, pegou Já era Mano 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 Não deu Não deu Não deu Para os dois Ricks Versus Rick e Velma Pô, maninho Gostei desse Rick aí, hein Gostei 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 Gostei